Papo sério, se a gente não estiver preparado pra ver uma mulher preta feliz, a luta contra o racismo precisa continuar. Essa foi uma das frases que eu falei em uma das minhas últimas entrevistas e agora eu quero pensar mais sobre ela aqui com vocês. Eu sempre digo que o racismo é multifacetado, que tem diversas facetas. E agora eu saquei essa. Prestem atenção. Quem são as pessoas que você quer ver felicidade? Ou melhor, quem são as pessoas que você está acostumado a ver felicidade? Vou dar um exemplo mais concreto. Vocês já pararam pra pensar que a gente vive assistindo felicidade na televisão? Que a gente vive vendo felicidade no Instagram ou na internet de modo geral? Giovanna Eubank, uma mulher que vende, produz e fala com muita maestria sobre felicidade. Tanto na internet quanto na televisão, tem conteúdos que ela fala o quanto que ela é feliz, como que ela é feliz por ter uma filha negra, como ela é feliz por ter uma família, como ela é feliz por ser quem ela é. É uma pessoa que o tempo inteiro produz felicidade, vende felicidade, fala sobre felicidade e isso é ótimo. Eu acredito na felicidade dela, claro, acredito num recorte, porque ninguém é 100% feliz, mas acredito na felicidade e no recorte que ela desejou fazer pra TV, pra internet e falar sobre isso. Afinal, falar sobre felicidade é muito mais gostoso. Mas a minha pergunta é, sejam honestas e honestos, Shongs, vocês conseguem imaginar uma mulher preta na TV ou na internet produzindo e falando sobre felicidade? Apenas isso? Vocês conseguem imaginar uma produção de conteúdo, um programa todo que gira em torno da felicidade e das coisas que fazem bem a uma mulher preta? Será que a gente teria aceitação? Como que seriam as cobranças pra essa mulher preta? Já pararam pra pensar nisso? Será que nós estamos socialmente, como população, grupo, preparados pra ver uma mulher preta feliz? Se faça essa pergunta. Ou você acha que o estereótipo da lutadora, da mulher guerreira, da mulher que faz e acontece e que passa a vida inteira lutando, é o único lugar e a única produção e a única entrega que uma mulher preta pode dar pro mundo? Lembra que tem um vídeo aqui no canal que eu falo cansei de ser guerreira, eu quero ser diva? É mais ou menos sobre isso. Nós todos e todas e todes precisamos reservar um lugar no nosso imaginário, mesmo que seja utópico, pra imaginar, pensar em mulheres pretas felizes, realizadas, bem sucedidas, alegres, saudáveis. Mais do que isso, a felicidade das mulheres negras precisa ocupar espaço. Espaço na mídia, na internet, espaço principalmente no seu olhar, na sua cabeça e na minha também. A felicidade das mulheres negras precisam ser faladas, anunciadas, lembradas e principalmente registradas. E sabe qual que é a real importância disso? Porque muito do que a gente aprende, reproduz, ensina e passa pra frente na nossa história, a gente aprende a partir da referência. Então, se a gente não tiver mulheres negras felizes, representando e performando a felicidade, nós não vamos acreditar que a felicidade nos pertence. E lembra que lá no começo do vídeo e na minha entrevista, eu disse que essa é uma faceta do racismo? Pois bem, a estrutura tá nos dizendo que a felicidade é sempre do outro, não nos pertence. Que na casinha da felicidade não tem negro. A gente só entra em outras casinhas, mas da felicidade é uma casinha que só aceita pessoas brancas. E não é bom, porque a gente tem a nossa casinha da felicidade e a gente precisa ocupar. As caras que representam felicidade não são pretas, isso não tá certo. É sim, mais uma faceta do racismo. Afinal, se a gente fala tanto que a negritude precisa ocupar lugares, é importante que ocupemos o lugar da felicidade também. Escreva aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Aqui é uma discussão aberta, então eu preciso dos comentários de vocês pra gente evoluir no nosso debate, na nossa viagem, nas nossas ideias. E mande esse vídeo pra uma pessoa que você acha que mereça a felicidade, que você acha que mereça representar e ser feliz. De preferência uma pessoa preta, tá? Pra ajudar a gente a ocupar esse lugar que é sim nosso. Um beijo, Chongz. Vocês são maravilhosos e maravilhosos. E por isso que eu repito, vou repetir muitas outras vezes. Eu amo vocês. Tchau.